Vai a júri popular, o motorista que atropelou e matou uma criança de 4 anos no bairro Alto Vera Cruz, na região leste de BH. O lavador de carros, hoje com 56 anos, de acordo com a polícia, dirigia o veículo sem habilitação, sob efeito de bebida alcoólica e trafegava em velocidade superior ao permitido pela rua. Falta agora é marcar o dia do julgamento. Lembranças da tragédia ainda estão muito claras para Amanda. Sim, não apaga de jeito nenhum. Eu estava com ela na hora do acidente, quando na hora ela me pediu ajuda por três vezes e eu não pude fazer nada por ela. Na semana passada, ela foi comunicada pelo juiz que o homem que atropelou e matou a filha dela será julgado pelo tribunal do júri. Me traz um sentimento de conforto, porque o meu sonho é ver ele pagando pelo que ele fez. Ele tirou um sonho de uma família, um sonho imenso de uma criança, de construir o futuro dela. Uma batalha é vencida, mas a guerra ainda continua. Em novembro de 2014, Camila Franciele, de quatro anos, foi atropelada próximo de casa na calçada. Ela estava com a mãe, que também ficou ferida. O motorista do carro, Ailton Santos do Nascimento, na época aos 50 anos de idade, era inabilitado. E, segundo a polícia, estava sob efeito de álcool e drogas. Ele chegou a ser preso, mas pagou fiança no valor de R$ 3.500 e foi liberado. Aí a justiça concedeu o direito dele responder em liberdade. Com autorização da justiça, Ailton passou a viver em São Paulo, o que trouxe transtornos para o processo e para a própria família da vítima. Toda vez que tivesse audiência do caso, ele teria que vir. Já teve duas audiências de instrução e julgamento e ele não compareceu. Sendo na última, acabou ouvindo eu e as testemunhas sem a presença dele esse mês. E nunca nem procurou saber da família, se a família precisasse de alguma coisa, de algum apoio dele. O processo estava parado há cerca de um ano. Depois que Amanda esteve no fórum, o juiz decidiu pronunciar o réu, que será submetido a um júri popular. A data do julgamento ainda não foi marcada. Para mim, está uma eternidade. Seis anos fez que ia dar um andamento, mas não deu ao mesmo tempo, porque ainda não tem previsão. Mas eu estou na torcida para que marca logo e acaba esse, pelo menos parte de um sofrimento. O dia que eu tiver a notícia lá, que ele realmente está preso pagando pelo crime que ele cometeu, aí eu vou me sentir mais confortada.